Ao seu quadro do partido, ao ser repartido, 21 anos. Aos sempre, é fácil. Para a liderança, a que demite a mim, sim, é que lê. A que a militante rodou, que mora não tomada, apoia a mudança e a liderança do partido, E agora a resolução aprova favoril do centro de ativos. A liderança, a liderança do país, a liderança do país. A liderança do país para os direitos. A solução para os direitos do país, a solução a liberdade, aqui é a solução. Não, 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 não. não sei o eu cantar lheversei no meu ontem aqui na região não perceba o que é só que ele morre no lado não quatro O que há de todos os partidos que os líderes de Deus tem no território que nos valerão. Isso não é o que eles não são. Isso não tem nada, mas ele não é o que ele vai. Se você não está o que ele vai, não é o que ele vai. Ele vai fazer a palavra para ele, o que ele vai fazer. Agora ele vai buscar que ele vai fazer... Ele vai buscar o que ele vai fazer. Ele vai buscar o que ele vai fazer. Ele vai buscar. Então, tem que declarar no nosso Fratelinho, não é Fratelinho 55, mas Fratelinho 2000. Fratelinho partido boa, partido histórico. Iniciador, luta boa contra o cigarro. Em 2001, tinha 55 cadeiras. Agora com 19 cadeiras. Eu tenho que colher em partir do Unidia. Eu tenho que colher. Eu colher para partir do Unidia, eu não vou falar. Eu não colher para o meu trabalho, o meu trabalho, o meu projeto, a minha carreira, a minha vida. Eu me preocupo com o Fratelinho, minha reputação política e a história fúmula ocupacional. O importante é o que eu deixo no camarada, o militante é o que eu deixo no príncipe importante, libertação para o povo. E o que eu tenho que fazer o povo. O partido que eu tenho que fazer o povo, o partido que eu tenho que fazer o povo. Quando eu tenho que fazer o povo, eu tenho que fazer o povo. Eu tenho que fazer o povo, o partido que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o povo. Eu tenho que fazer o povo. Mas o partido histórico, o iniciador está em casa e os direitos que estão em casa. Também o dia ele. O que eu tenho que fazer o povo e todos nós estamos a fazer o povo. A gente tem que dizer que não é o que 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 é. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer militantes para apoiar a iniciativa mudança da liderança do Partido e que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer militantes para apoiar a iniciativa, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer militantes para apoiar a iniciativa de Eu fiz direitos para o partido na minha vida. Eu fiz pro ajeição e eu fiz o projeto. Eu fiz eu não fiz, eu fiz o projeto. Eu fiz o professor Vitorinho. Eu fiz o professor de volta de volta, eu fiz o futecimento sobre isso. Eu nem sei se eu fazer, eu não tenho que assistir isso. Eu me segundo Futebol! Eu tenho que assistir, eu ir realmente no partido. Eu não tenho que assistir nada. Eu não meinto nada. Eu não tenho que deixar de passar. Obrigado.